GTA Arcade me surpreendendo com o banner de semana, banner dos Shuns e vamos comentar um pouquinho sobre ele e especular algumas coisas sobre as próximas semanas. Bem-vindo, cabelaria do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Nenksan, que seja Awakening, porque vamos começar falando um pouquinho sobre esse banner, o banner onde nós teremos aí chance dobrado, que é a mesma coisa que nada, tá? Não fique iludido com o banner. Também nós teremos chance dobrado de pegar o Nebulosa, o Shun Divino, o Shun M&M e... Shun Dias tem uma ideia? Tipo assim, vai se o classe A, que talvez tenha mais chance de... Talvez não, vai se o classe A com mais chance de dropar, mas é a mesma coisa que nada, como eu já falei no vídeo de melhor forma de invocação, é pro frag. Se você não viu, pra verificar como é o cálculo de chance dobrada, que é a mesma coisa que nada, nem que nos cards. Eu reforço que esse banner, após o encerramento dele, o Shun M&M, ele não entra na pool de invocações, né? Talvez ele nunca entre também. E é isso, ele vai durar aí uma semana. Vamos falar um pouquinho sobre esses personagens. Pra quem viu o vídeo de sábado, confira lá aqui no meu top 10. O Shun M&M, ele está em primeiro lugar, os meus personagens favoritos do jogo. E se você gostaria de mais informações, que já foi só um resumão, porque o Shun M&M, ele, cara, é um personagem que faz muita falta nas comps atuais. Ele não gasta energia, ele não gasta nem ação, se ele for controlado, ele está lá pra ativar a sua cura. Então, pra mim, é o melhor personagem do jogo, melhor do que Thanatos, que é o mais hypado. É fácil substituir o Thanatos, mas é chato enfrentar o Shun M&M e ele não é substituível, né? O que ele faz, outro personagem de cura, não faz. Então, por isso que pra mim, ele é o melhor personagem do jogo. E só por esse motivo já vale a pena você correr atrás desse banner, caso você não tenha ele. Lembrando que esse banner deve ser aquele banner que você vai derrubar baús, né? Pra você pegar aí o Nebulosa, o Shun M&M e o Shun Divino. Aproveitando que nós teremos chance dobrada dos todos os Shuns S, vale reforçar que o Shun Divino também entrou no meu top 10 personagens. Inclusive, eu acho ele mais jogável do que o Shun Sapuri, já que o Shun Sapuri, ele não roda com o Juni, né? Então, se você é um jogador que joga muito com a Juni, tipo eu, Shun não é uma das melhores opções. Se você joga sem a Juni, o Shun, ele tende a ser mais interessante em algumas determinadas formações. Depende, na verdade, de quem você vai enfrentar. Depende de quem você vai enfrentar, o Shun pode ser melhor do que o Shun, ou o Shun pode ser melhor do que o Shun, beleza? Mas como o Shun ainda joga com a Juni, ele se torna um personagem muito mais interessante. Anti-Upskill, vou mostrar aqui, ó, o meu ainda tá 2-4-2, eu pretendo parar essa skill aqui para o nível 5. Lembrando que o Shun, mesmo que a galera fica falando, até mesmo eu, 1-2-2, dá pra jogar. Mas é totalmente diferente quando você pega o Shun Fus 5, quando você testa ele na Arena de Honra, que é Fus 5. Isso daqui, ó, perder 15 pontos, 15%, melhor dizendo, de pontos de vida. Isso daqui, ele dá muito mais cura, né? Se você usa aí um Odisseus, um Hypnus, na galera que você tá protegendo, ele vai curar muito mais. Isso aí faz uma diferença muito grande. Então, mais up-skill aí pra ele, já que ele vai ter chance dobrada também. Por fim, nós temos aí o mais esquecido, o Shun do Nebulosa. Ele é um personagem interessante, sim. Eu considero, dependendo da situação, até melhor do que o Saga de Gêmeos. Se você curte o Saga de Gêmeos, o Nebulosa, ele pode brilhar mais, ainda mais que ele comba muito bem com o Lune de Bauron, né? Então, ele vai custar 1 a menos de energia comparado ao Saga de Gêmeos. E ele é muito forte também contra a June, né? Contra a June, ele sempre vai ter um Outstack nos inimigos, pra ele sempre dar aí mais de 1.200% de dano, né? Isso aqui é full-skill, né? Não tá full-skill. Ele vai dar pelo menos uns 1.000% aproximadamente de multiplicador de dano, ao custo de 2 de energia, mais 160% no restante da galera. Se for com o Lune, ainda bota uma queimadura. Ele é legal, né? Infelizmente, ele não é aquela prioridade que a gente vai querer despertar a armadura. Mas se eu tivesse a armadura dele despertada, com certeza eu teria o meu no level 80. Referente ao skill, o meu tá assim. Tem poucos upskill ainda pra ele. Eu pretendo jogar com ele um 4-4-1. Acho que ele já deve rodar legal. 12 livrinhos aí, talvez um 3-3-1. Vamos testar também se eu conseguir as peças dele futuramente. Mas, com certeza, não vai aparecer aí nos próximos meses. E referente ao Shunji Androma, dele é um personagem legal, né? Um classe A de veras interessante, controle bem eficiente. E eu vou deixar indicado nos cargos um vídeo do Nebulosa lá no NemCL, que eu enfrentei o Nebulosa lá, caso vocês queiram ver. E aqui no Nemplay já tem um vídeo aqui eu fazendo gameplay com esse Shunzinho aqui. Vou deixar também indicado nos cargos. Caso vocês queiram ver uma gameplay do Shun rodando no meta aí. Já tem, sei lá, um bom tempo. Uns dois meses que eu não jogo com ele. Mas eu curto mais ele do que, sei lá, o Ayakos, por exemplo, né? O meu Ayakos, que não é full 5, né? Porque aí se o meu Ayakos fosse full 5, talvez teria outro ponto de vista. Beleza, falei aqui sobre o Shunz. Vamos falar um pouquinho de especulações para esse mês. Mas antes, não esqueça de deixar o meu nome no canal, deixando seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, beleza? Por não ter lançado um banner inédito, eu especulava que seria o Shijima. Eu acredito que o Shijima deva vir semana que vem, porque ele sempre lança um banner novo na época do Jamiel. Mas eu acho que seria muito mais interessante eles vendessem na primeira semana, né? Que a galera vai jogar mais na primeira semana do que na segunda semana. Enfim, aí eles querem vender, então, talvez o Shijima semana que vem. E talvez amanhã possa ser anunciado o CR do Krishna e talvez do CR Divino deva vir junto com o Krishna. Não sei. Então, eu acredito que talvez eles devam lançar o CR. Talvez o CR é muito mais caro, né? É muito mais rentável fazer o CR na primeira semana. Então, pensando monetizadamente, é mais interessante lançar CR do que o personagem novo, que custa muito mais barato. Já que os cash vão ter estoque de livro, né? E se lançar uma armadura nova, eles vão ter que comprar as armaduras, né? Via cash. Então, acho que amanhã deve ser anunciado o CR do Krishna e talvez do C Divino, que seria aí o próximo depois do Krishna, né? Não sei se vai vir dois, ou se vai vir um, ou se não vai vir nenhum também. Mas eu acredito que deva vir, eu especulo isso. Deve vir esses dois, ou um, né? O Krishna talvez seja de vir nesse mês. Se não for, sei lá, essa semana, daqui duas semanas, que se vier Shijima semana que vem, o CR vai ficar pra próxima semana. Mas eu acho que, pra lançamento de personagem novo, a melhor época é a do Jamiel. Agora nós vamos falar dos lembretes. Não esqueça de comprar aqui o pacotinho, tá? De 100 diamantes. Ó, de 100 diamantes e 100 de vigor. Aqui por 10 diamantes. Beleza? Deixa eu comprar aqui, ó. Ó, aqui veio o ouro, coisas assim. É sempre interessante comprar. Aqui pra mim não veio mais nada de interessante. Livrinho 750. E caso você está economizando para o gatinho, né? Que eu passei a dica na semana passada, do vídeo do gatinho. Se você não for dar tiro nessa semana, vai aqui, ó. Não pega a minha ou compartilha. Você terá 30 diamantes, caso você não dê tiro nessa semana, pra pegar a de compartilhar gemas avançadas. Beleza? Há um banner que eu vou dar 10 tiros por dia, né? Igual na semana do Yoga. Na semana do Yoga eu dei 60 tiros. Eu consegui um Yoga Divino Food, né? Tá aqui, ó, no Yoga Divino Food. E vamos ver se no Shun M.M. vai vir também um outro Shun M.M. Ou não, né? Pelo menos uns fragmentos dele aí. Vamos ver o tanto de fragmentos que eu tenho dele. 64 fragmentos. O Shun é um que eu vou sempre pedir esses baús de fragmentos aleatórios, né? É o que eu vou pedir fragmento dele. Pra tirar mais uma cópia, já que ele é exclusivo de banner. Então, economizar livros também. E acumular food, né? Com esses 60 tiros. E também acumular também o nosso... Tirar aqui um S aleatório a cada 200. Na verdade, não dei 60 tiros nele aqui. Eu vou dar os meus números 50. E vamos ver se vai dar algum S novo ou não. E bora! Giganto, seria muito bom, né? E nada, pra variar. Comenta aí o que você está achando desse banner. Lembrando que prioridade, melhor banner é Gatinho Full. Se você ainda não tem um gatinho, melhor guardar para o seu gatinho, tá certo? Lembrando que esse Shun não terá alternamento. Temos o Milo Divino aí, que vai vir pela frente. E ainda acho um Shun MM melhor do que o Milo Divino. Reforço isso também pra vocês. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Que talvez hoje eu não faça live na parte da tarde. Somente à noite. Porque eu estou querendo fazer minhas overlays, né? Aquele layout bonitão. E configurar também os áudios de quando alguém se inscreve. Pra fazer aqueles comentários da voz, né? Da Google, nas lives também. Então eu vou fazer a tarde inteira. Verificando como é que faz isso. Vou aguardar vocês. Hoje à noite com certeza vai ter live. E eu conseguindo fazer a overlay ou não. Vou fazer aí a live pra gente bater um papo. Comentar o top 32 do Jamiel, beleza? A gente vai abrir uma live em umas 8h30, 9h. Bater um papinho com vocês até chegar o Jamiel. E depois a gente vai brincar aí de comentaristas do Jamiel. Aguardo todos vocês, beleza? Então é isso que eu vou fazer Amazonas. Esses foram os recados de hoje. Agradecer pela sua audiência. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!